Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Tudo bem? Sejam bem-vindos. As coisas só acontecem quando existem pessoas engajadas procurando uma mudança e um mundo melhor. Esse navio só está aqui para levar essa campanha, para participar dessa comemoração, porque existem pessoas como vocês. Essa estação tem um objetivo, que é agradecer a vocês pela visita. Queria que vocês se juntassem aqui um pouquinho. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então vamos lá. 3, 2, 1... Prefiz! 3, 2, 1...